A China decidiu impor um limite de três ou quatro brasileiros na seleção nacional. A informação foi repassada para a agência France Press por uma fonte ligada à administração do futebol do país oriental. A declaração do meia Oscar sobre o desejo de defender as cores da camisa chinesa teria desencadeado uma reflexão sobre o número de jogadores do Brasil. De qualquer maneira, a menos que haja uma mudança na política da FIFA, o meia do Shanghai S&PG não poderia jogar pela China. Ele já participou de partidas oficiais pelo Brasil, incluindo a Copa do Mundo de 2014. Oscar, transferido do Chelsea para o Shanghai S&PG por 60 milhões de euros, fez referência às convocações dos atacantes brasileiros naturalizados do Guangzhou Evergrande, Elkson e Aloysio no ano passado. De acordo com a imprensa local, pelo menos mais três brasileiros, todos atacantes, obtiveram ou estão em processo para ter a nacionalidade chinesa para participar na seleção. Mas a Federação Chinesa de Futebol já descartou que a seleção vai ser preenchida com brasileiros para enfrentar o desafio de se classificar para a Copa do Mundo no Catar. O presidente da China, Xi Jinping, quer que o país se torne uma superpotência do futebol, apesar do discreto histórico, com uma única presença na Copa do Mundo em 2002.